São mais de 100 mil itens entre produtos nacionais importados, essa variedade toda. Muito conforto pra você fazer suas compras, olha, corredores bem amplos, tudo muito bem sinalizado. Extra e pré-mercados, e melhor, né? Aproveitar a oferta no extra. Condição de pagamento, cheque pré até 90 dias. Você tem a opção também de pagar com todos os cartões de crédito. Tem estacionamento pra mais de mil carros com segurança pra você. Isso é muito importante, você faz suas compras de cabeça tranquila, né gente? E muita promoção boa. Aqui na seção de enlatados, eles têm as melhores marcas e também produtos nacionais importados. E pra preparar aquele bacalhau, promoção especial no extra. Olha só, gente, o azeite extra virgem tejo com um vidro de 500 ml, qualidade, qualitá. 5,69 de 500 ml é promoção boa. Sua bacalhada vai ficar muito mais saborosa com azeite como esse. Agora na promoção tem também o carbonel, viu gente? Azeite espanhol carbonel, lata de 500 ml, tradicional no mercado, marca muito boa. 3,18, promoção especial do extra. E o azeite português tejo, lata de 200 ml, tá aqui, qualidade, qualitá. 1,79. Preço bom de promoção no extra e pré-mercados pra você. São várias lojas com serviços especiais. Tem carrinhos pra deficientes, carrinhos com bebê conforto. Tem também o cantinho da criança, você pode deixar seu filho com toda tranquilidade. O extra cuida pra você enquanto você faz suas compras. Tem também, gente, o fraudário pra você enquanto estiver fazendo suas compras, poder cuidar do seu bebê. Não perca a promoção, tem lojas que abrem 24 horas, Anchieta e Anguera. E João Dias, de segunda a domingo, Aricanduba, Brigadeiro, Guarapiranga e agora também extra, Carapicuíba. E até meia-noite essa loja de São Caetano, o saque é o 0800-197-317. E as ofertas pra toda a rede extra, capital e grande ABC. STP Mercados, mais barato. STP Mercados, mais barato. STP Mercados.